O seu nome com várias cores, no livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ele gosta de mim Colo teu desenho no meu pra ver se cola, colo teu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola, colo teu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola, colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola Colo teu desenho no meu pra ver se cola, colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola Comigo nessa dança, um sonho de criança e o meu coração outra Calo até o meu coração da highway, confi e lá Comigo nessa dança, um sonho de criança e saibam Comigo nessa dança, um sonho de criança e meu coração Comigo nessa dança, um sonho de criança e caló Uma avião da mãe